Boa tarde a todos. Eu sou o Julimar, eu trabalho no PTT, como já foi adiantado. Eu vim aqui hoje trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência em transmissões de jogos durante a Copa do Mundo no ponto de troca de tráfego do Brasil, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o objetivo é falar um pouquinho do que foi feito antes da Copa do Mundo para suportar o tráfego que seria gerado. O período de congelamento, a parte de infraestrutura, e o que a gente percebeu de troca de tráfego durante esse período. Bem, aqui para referência, a XP, Internet Exchange Point, é o mesmo que PTT, ponto de troca de tráfego. Esse slide a gente colocou para situar algumas pessoas que não são do Brasil. Os brasileiros sabem muito bem do que eu vou falar, mas a Globo é a maior TV aberta do país, do Brasil, e é ela que tem os direitos de transmissão dos jogos, do evento da Copa do Mundo. Foi ela que fez a transmissão do evento e dos jogos. E ela possui um AS, o AS 28604, que está registrado no registro BR, e as transmissões dos jogos foram feitas exclusivamente por esse AS, pela internet. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O tráfego que a gente esperava durante a Copa já era um tráfego que a gente já tinha ideia do que a gente ia ver. Porque, um ano antes, em 2013, nós fizemos o acompanhamento durante a Copa das Confederações, que também foi realizado no Brasil. Bem, o PTT BR está localizado em 26 cidades, espalhadas pelo Brasil. Elas não têm conexões entre elas, então são 26 pontos de troca de tráfego. A FIFA, por sua vez, escolheu 12 cidades-sedes, seriam as sedes da Copa. Dessas 12, apenas uma não possuía ponto de troca de tráfego ainda, que foi a cidade de Cuiabá, que foi implantada em março deste ano. E aí, totalizando as 12 cidades-sedes. Então, onde tinha jogo da Copa, tinha PTT. Bem, a gente fez um trabalho de prioridades, então, 60 dias antes do início do congelamento e da Copa em si, a gente fez um trabalho de algumas prioridades. Entre elas, foi aumentar a capacidade das estruturas já existentes e fazer algumas readequações de rede, com foco maior na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque era a cidade onde iria ocorrer a abertura da Copa, o encerramento, o centro de imprensa estava no Rio de Janeiro, e também por causa da demanda de vídeo dos grandes provedores que já existia, que já vinha em uma crescente antes da Copa. Bem, o maior volume de tráfego durante a Copa, a gente esperava que fosse o da Globo, do AS28604, que foi justamente o que ocorreu, depois ficou confirmado isso. Então, nós fizemos melhorias, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Algumas outras localidades foram ampliadas e readequadas conforme necessidade. E uma outra prioridade que foi feita foi o atendimento dos chamados de ativação de novos participantes e upgrade dos participantes já existentes. Além de preparação de procedimentos para serem executados durante a Copa, caso houvesse necessidade. Bem, em São Paulo, a gente destacou algumas atividades aqui, foi feito um upgrade do core, de rede, ativação de mais dois route servers, totalizando quatro route servers. Foram feitas ativações de sete interfaces de 100 gigas para participantes. E upgrade de alguns peaks. Desses peaks, 13 peaks passaram por reestruturação, tiveram que ser alterados, ampliados. E foram 116 novas interfaces de 10 gigas instaladas nesse período, no PT de São Paulo. No Rio de Janeiro, foi um trabalho muito parecido, só que nós tivemos um envolvimento maior na instalação de equipamentos. Então, a gente instalou quatro sistemas de DWDM, ponto a ponto, fizemos ativação dos peaks e ampliação dos peaks centrais e ativação de redundância do peak central. Quando a gente fala de peak central, às vezes pode causar uma estranheza, principalmente os que não são brasileiros. O peak central é o peaks que está no... Você imagina uma topologia em estrela, então, o ponto de conexão central, aquele switch que está no centro, ou aquele ponto de conexão que está no centro, a gente chama de peak central. Então, é por isso que a gente usa essa nomenclatura. Bem, aqui é a foto da nossa equipe, horas antes do início do congelamento. Essa foto foi tirada no dia 10 de maio, por volta das 10h30 da noite. Foi um dia que a gente iniciou as atividades por volta das 8h da manhã, e a gente estendeu o máximo que dava para ver o máximo que a gente conseguia atender de participantes antes do início do congelamento, que era quando a gente não ia mais alterar mais nada na rede, nem ativar participantes, nem fazer ampliações. Aqui é o calendário proposto para o congelamento. Ele teve início dia 12 de maio e terminou no dia 13 de julho, ou seja, 30 dias antes da Copa e durante a Copa. Em dezembro, em 2013, dia 2 e 3 de dezembro, ocorreu o PTT Fórum em São Paulo, o PTT Fórum 7. Foi quando a gente avisou os participantes que ia ter o frisio operacional, que eles deveriam fazer as suas solicitações com uma certa antecedência. Bem, aqui é um slide que mostra como foi dividido o congelamento operacional. Nos primeiros 30 dias, do dia 12 de maio até o dia 12 de junho, nós fizemos um acompanhamento das ampliações que foram feitas, se seria necessário fazer mais alguma última readequação antes do início da Copa. E depois já eram os jogos, que começou o dia 12 e foi até o dia 13 de julho. Bem, aqui é um slide que exemplifica o tempo que teve os participantes para solicitarem suas conexões de ampliação. Foram 160 dias ou cinco meses. Esse foi o período que tiveram para fazer suas ampliações. Bem, o congelamento, ele tinha como proposta não receber a conexão de novas participantes, nem alterações. A ideia era não mexer na rede que estava funcionando. Não mexa no que está funcionando para que você não tenha problema. Esse modelo que a gente adotou foi o mesmo que foi adotado pelo Lynx, meses antes do Jogos Olímpicos. O Lynx é o PTT de Londres. E, durante esse período, a nossa equipe ficou dedicada exclusivamente para suporte. E a gente costuma dizer aí nas conversas, nos eventos, que, para nós, o congelamento foi um sucesso, porque, durante a Copa, nós não tivemos nenhum problema, nenhum incidente de rede. As transmissões ocorreram tranquilamente. Aqui é um gráfico muito interessante, que mostra as aberturas de chamados, de solicitações para nós, para a nossa equipe, de ativação e upgrade de participantes. Se vocês notarem, o nosso maior apico ocorreu justamente no mês de abril, alguns dias antes do início do congelamento. Então, o pessoal deixou para os 45 do segundo tempo para fazer solicitação. E aí, infelizmente, não ia dar tempo de atender. Alguns, infelizmente, não foi possível. Foram 136 solicitações nesse mês. Aí fica o questionamento. Onde será que falhou no planejamento essas pessoas, essas empresas, esses participantes? Bem, aqui vou falar um pouquinho sobre o motoramento, como ocorreu. O PTT, o NOC do PTT, ele fica localizado na cidade de São Paulo, no prédio, no escritório do NIC. A distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é aproximadamente 400 quilômetros ou 40 minutos de avião. Aproximadamente. Pode dar uma diferença nesses valores. Mas o fato é que a gente fez um esquema de plantão especial para a Copa. A gente manteve duas pessoas de nível 3 no prédio do NIC durante as transmissões dos jogos, abertura e encerramento também. E uma pessoa da nossa equipe de nível 3 ficou dedicada no Rio. Ela ficou 30 dias no Rio, em loco, para que, se houvesse necessidade, atuasse em uma emergência, sem precisar desse deslocamento, e a gente pudesse resolver um problema mais rapidamente. Bem, aqui já são gráficos do monitoramento durante a Copa. Aqui é o gráfico da Globo, do AS28604, no PTT de São Paulo. Eles tiveram um pico no segundo dia de Copa, em São Paulo, que foi o jogo Espanha 1-Holanda 5. Foi 135 gigabits trocados por esse AS. No Rio de Janeiro, aconteceu no quinto dia de Copa, foi o Alemanha 4-Portugal 0. 23 gigabits trocados nesse dia. Aqui é um gráfico muito interessante, que mostra para a gente uma escala de terabytes de dados transmitidos em um determinado dia. Então, na linha azul, você vê que é o agregado geral de todas as localidades. Desculpe, essa aqui é do PTT de São Paulo. Então, é o agregado geral do PTT de São Paulo, a linha azul. A linha laranja é um provedor de vídeo, a linha amarela é outro provedor de vídeo, e a linha verde é a Globo.com. Então, o que ocorreu nesse dia aí? Foi um dia, 1º de julho, uma terça-feira, a Globo subiu o seu tráfego, porque era um jogo argentino e suíço, os brasileiros estavam acompanhando pela internet, e refletiu aquele calombo no agregado total do PTT. Bem, esse aqui é um gráfico, é uma demonstração de como a Copa influenciou negativamente na troca de tráfego. Esse aqui é um dia que os brasileiros não vão esquecer. Foi 8 de julho, uma terça-feira, Alemanha 7, Brasil 1. O que aconteceu nesse dia aqui? Além do Brasil perder, a Globo subiu o tráfego, mas subiu pouco, porque os brasileiros foram dispensados do trabalho para assistir o jogo em casa. E, em contrapartida, as pessoas deixaram de assistir os vídeos para ver o jogo. E aí teve uma queda brusca dos provedores de vídeo. E aí refletiu no agregado geral nosso. Bem, depois do congelamento, o que aconteceu? A gente estava com uma demanda muito grande de atividades, e a gente começou a colocar a casa em ordem, estamos trabalhando para equalizar os pedidos que foram feitos durante a Copa, durante o Freezing, e antes do Freezing, que não conseguiu ser atendido. Bem, e qual foi o resultado dos preparativos? O Brasil não se deu muito bem na parte do futebol, mas, em contrapartida, na parte de troca de tráfego, nós fomos bem. Todos os trabalhos realizados resultaram em uma Copa tranquila para nós, não tivemos problemas existentes de rede. Alguns participantes tiveram uma saturação de link, principalmente nos primeiros dias, nós verificamos isso, só que eles reduziram o prefixo nos próximos dias, e foi tranquilo. E o que a gente costuma dizer é que foi deixado um legado da Copa para a internet, pelo menos no PTT, porque alguns participantes fizeram ampliações que vão perdurar com um bom tempo sem necessidade de ampliação. E a melhoria da internet, da troca de tráfego como um todo, que é o foco principal do NIC e do PTT. Bem, para o futuro, a gente deixa o recado, 2016 está chegando, Olimpíadas, então, para aqueles AES que estão conectados na estrutura do PTT que queiram ampliar suas conexões, já solicitem as suas conexões, ampliem, se preparem, se planejem, para que não fique para a última hora e que não haja tempo de ampliação. Bem, as conclusões que nós tivemos no Nantra Copa foram basicamente três. Primeiro, que a transmissão de jogo pela internet foi um sucesso, salvo que, comparado com a TV, você tem um delay, ainda mais se for um Brasil e Alemanha, você vai ver um gol, e depois, na TV já saiu dois. Então, mas, desconsiderando isso, foi um sucesso a transmissão dos jogos. A estrutura de São Paulo, especificamente, ela já estava preparada para receber os jogos. Por quê? Porque nós já vimos um crescente de tráfego, então, o que ocorreu? Nós tínhamos os grandes provedores de vídeo, o tráfego já vinha crescendo, nós já vínhamos ampliando a rede, então, quando veio a Copa, a Copa simplesmente veio em um período em que nós já estávamos crescendo. Então, foi imperceptível para nós. E o tráfego que foi demandado durante os jogos foi menor do que o dos grandes provedores de vídeo. Então, por isso que nós não sentimos. Eu queria deixar um agradecimento à Globo.com, que gentilmente autorizou que a gente utilizasse esses dados, que são dados privados, não são públicos, a troca de tráfego deles, durante a Copa. Deixar uma outra informação aqui, que ontem, essa mesma apresentação foi feita no Euro X, em Bucaresti, pelo Salvador, um membro de nossa equipe, na Romênia. E deixar o convite para todos que queiram participar, que possam participar. PTT Fórum 8, ocorre dia 24 de 25 de novembro, em São Paulo, durante a Semana de Infraestrutura, iniciativa do NIC e do CGIBR. Obrigado. Fico à disposição de comentários e dúvidas. Obrigado. 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 Obrigada.